Na zona oeste da cidade? Mas como assim, meu buganzo armado? Eu não tava sabendo dessa história. Se você não tava sabendo, eu vou contar. Se você já sabe, tem novidades, tá? A história é a seguinte. Esse homem, ele não gosta de um comentário que um professor fez com a enteada dele. Em vez de ir na escola conversar, de acordo com testemunhas, ele invade essa escola na zona oeste de Londrina com uma arma. Essa arma tá carregada. Veja só a arma, ó. Essa foi a arma que a guarda municipal apreendeu. E aí todo mundo foi parar na delegacia. Foi o professor que foi ameaçado ou foi esse rapaz que invadiu a escola, a guarda municipal. Mas como é que termina tudo isso? Esse rapaz, ele fica preso? A nossa equipe acompanhou tudo de perto e entrevistou, inclusive, o delegado. E tem mais detalhes. Reportagem. Nas mãos do guarda municipal, a arma que teria sido usada para as ameaças. Junto a ela, quatro munições. O revólver calibre .38 é de um homem que foi até o colégio da enteada para ameaçar um dos professores da menina. Toda a situação aconteceu na frente de crianças entre oito e dez anos. O motivo de tanta raiva foi um comentário feito durante uma das aulas. O professor tá fazendo atividade do lado externo devido à reforma na quadra, onde um aluno que mora na proximidade ali falou que morava próximo. E um professor informou que poderiam os alunos tomar café na residência. O aluno chegou na residência e informou para seu padrasto. O padrasto levou a... achou que seria uma insinuação com a sua esposa. Foi no dia seguinte tomar satisfação com o professor. No momento em que o homem se aproximou do professor, ele teria mostrado estar armado e feito ameaças. A arma que ele carregava não tem registro no nome dele. A guarda municipal encaminhou ele à central de flagrantes da Polícia Civil. Fez diversas ameaças. Como havia crianças no local e as crianças se assustaram, ele acabou o deslocando até a sua residência. Ele cessou as ameaças e foi até a sua casa, onde o professor retornou à escola e chamou a equipe. A advogada que representa o homem nega a acusação. Ela alega que ele carregava uma faca e não a arma. Ele realmente foi ao local tirar satisfação por essa informação que o professor teria se oferecido para tomar esse café na residência dele. Ele não achou de bom tom, digamos assim, e foi realmente tirar a satisfação e daí acabou ficando uma discussão acalorada. Mas em momento nenhum ele estava armado de revólver. Foi encontrado posteriormente na residência dele. O homem foi preso por porte legal de arma e ameaça. Ele só foi liberado após pagar 2 mil reais de fiança. Ele de fato praticou a ameaça. Você não vai tirar uma satisfação dessa magnitude sem oferecer ameaça. Então, ele foi ameaçar, intimidou o professor e também a situação da arma estar regular na posse dele. Então, ele foi autuado em fragrante pela posse regular de arma de fogo de uso permitido e também pelo crime de ameaça. E aí E aí